E esse é o meu fio, esse é o coral E essa canção é só o que me lupir, mas a calabria não me vai aguentar Você é o sol que me lupir, você é a mulher que me batirá E você é o sol que me lupirá Quando você me lupirá, você é o meu fio, esse é o meu fio Conheci você, conheci o amor que me faz perder Não quer ouvir a ver assim, só quero viver assim É você, e você mesmo é você Eu não sei que teu cheiro, eu sei que teu valor Só quero você, eu vou Eu não sei que teu cheiro, eu sei que teu valor Só quero você, eu vou Você é o meu fio, me dividir o completo Só quero viver assim, só quero viver assim Eu não sei que teu cheiro, eu vou Eu não sei que teu cheiro, eu sei que teu valor Só quero você, eu vou Você é o meu fio, me dividir o completo Você é o meu fio, me dividir o completo Arroi, arroi, vai Eu não sei que teu valor Eu não sei que teu valor Eu não sei que teu valor Eu não sei que teu valor